Oi gente, estamos aqui começando um novo ciclo no canal falando de graça com a série personagens bíblicos. Eu gostaria desde já de agradecer pela repercussão dos vídeos aqui do canal e quero te pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui no canal e você também, se gostar deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, porque dessa forma você me ajuda a pregar a palavra de Deus para outros corações. Ah, também não se esqueça de ativar o sininho, porque assim todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o canal, você vai ser notificado. Nós estaremos neste momento falando sobre uma personagem, no mínimo, controversa, cruel e dominadora. Sim, estaremos falando sobre Jezabel. Sua história bíblica. Jezabel era filha do rei dos Sidonios, Etbaal. Isso você pode conferir em 1 Reis 16, 31, que diz que ela era uma sidoniana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral. Tendo no seu casamento com Acabe, que logo depois se tornaria rei, justamente pelo objetivo de fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. A sua história é conhecida através do primeiro livro de reis do Antigo Testamento. Sua vida é mostrada no livro de reis, como a esposa do rei de Israel, Acabe, que se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher de forte personalidade. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, e se denominava porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Em nenhum momento se sabe sobre a sua conduta como uma prostituta. Isso porque sua imagem mística a impedia. Teve com o rei Acabe três filhos e portava-se como uma verdadeira mãe e dona de casa. Sua influência foi abalizada pelo rei Acabe e cresceu superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel, que já era teocrático, passou a adorar Baal e Jezabel. Cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar Baal. Suprimindo os rituais mosaicos, Jezabel passou a cultuar Baal de forma ostensiva e dominadora, sacrificando crianças em nome da santidade e inocência. Sua atuação mística superava as expectativas dos israelitas que aceitavam tudo de forma normal. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso, pois queria combater o deus de Israel e perseguir todos os seus seguidores. Recorreu ao dinheiro do tesouro público do Templo de Israel para sustentar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, uma deusa fenícia da fertilidade. No Palácio Real seria construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto aos deuses, renegando Javé para o segundo plano. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados e então tiveram que se exilar no deserto, devido à perseguição promovida pela rainha. Um profeta até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro surgiu confrontando com os ensinamentos de Jezabel. Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome, Elias, que quer dizer Javé Deus. A mensagem do profeta desconhecido passou a contrastrar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de sinal de comprovação de sua autenticidade. Era necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como a verdade sobre a sua mensagem. A morte da princesa Jezabel Mulher determinada e independente, Jezabel não olhava os meios para conquistar os seus objetivos. Acabe desejava a via de Nabote, contígua ao palácio de Jezarel, mas ele recusou-se a vendê-la. Sabendo disso, a rainha Jezabel envolveu-se na questão enviando cartas em nome de Acabe aos chefes de Jezarel. O conteúdo das cartas ordenava a detenção de Nabô por blasfêmia contra Deus e contra o rei e a execução deste por meio de apedrejamento sobre denúncia de duas falsas testemunhas. Segundo a lei da época, a propriedade de alguém que tivesse cometido essas ações passaria para o rei. Nabô foi executado e Jezabel presenteou o marido com a vinha. Quando Elias soube desta ação, profetizou que os cães devorariam Jezabel e seus parentes no campo de Israel e seus restos mortais seriam espalhados como esteco. Assim, ninguém poderá dizer que esta era Jezabel. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual adornou a cabeça, desafiando Jeú na janela do palácio. Este ordenou aos seus enucos da rainha que a atirassem da janela. Jezabel morreu tendo seu sangue atingindo as paredes e os cavalos. Cães que por ali passavam devoravam o corpo de Jezabel, exatamente como o profeta Elias tinha profetizado. Depois de ter feito uma refeição no palácio, Jeú ordenou que Jezabel fosse sepultada, dado que tratava-se da filha de um rei. De acordo com o segundo livro de reis, os servos do palácio apenas encontraram o crânio, os pés e as mãos intactos. O texto sagrado aponta que os cães não comeram as carnes destes três membros. Essa referência da morte de Jezabel você encontra no livro de 2ª reis, capítulo 9, do verso 31 ao verso 37. E então, você gostou da história de Jezabel? Se você gostou desta mensagem, dessa história, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Compartilhe também essa mensagem nas suas mídias sociais, no seu WhatsApp. Enfim, nos ajude a pregar a Palavra de Deus para outros corações. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.